Olá para todos! Esta é a segunda aula do nosso primeiro módulo de Algoritmo e Estruturas de Dados 1. O meu nome é Gustavo e na aula de hoje vamos dar continuidade no aprendizado e, mais importante ainda, no uso prático das linguagens de programações para a criação de algoritmos. E, no caso de hoje, nós não vamos usar o Scratch, porque hoje vamos dar os primeiros passos para aprender a usar uma nova linguagem, uma que seja alfanumérica e que irá abrir novas portas para vocês nesse universo da computação. Estou falando da linguagem C, que é muito importante no mundo da programação. Mas antes de prosseguirmos com a aula, eu acredito que seja necessário dar ênfase por que estamos saindo do Scratch e mudando para aprender uma nova linguagem. Pois, sim, eu disse que existe muito mais no universo da programação do que apenas programar. Isso é verdade? Porém, isso não significa que podemos pular essa etapa. Até porque precisamos ter um conhecimento sólido dos fundamentos da programação para que seja possível implementar bons algoritmos. E a escolha de mudar para a linguagem C não é uma escolha qualquer. Existem duas características que fazem a programação em C ser especial. Primeiro, é uma linguagem em que a sintaxe é extremamente simples de aprender. E, segundo, ela possui funcionalidades que permitem um controle mais avançado dos nossos algoritmos. O aprendizado desses conceitos avançados vai nos permitir entender melhor como o computador funciona e como todas as outras linguagens evoluíram a partir de C, já que C é conhecida por ser a mãe das linguagens de programação, por ter influenciado diretamente ou indiretamente a criação de várias outras linguagens. Sem mais delongas, vamos começar a programar. Antes disso, precisamos de um ambiente de programação. E eu poderia ensinar a vocês a configurar suas máquinas para isso, mas isso daria muito trabalho. Por isso, vamos usar uma ferramenta online chamada Replit ou Repl, que faz grande parte do trabalho pesado para nós. Primeiro, acessem o site replit.com e criem uma conta no site. O processo é simples e rápido. Com a conta criada dentro do site, clique em Create REPL e na nova janela, sob o título Template, escolha o template chamado Markdown. Nessa situação, eu poderia escolher o template do C, mas isso iria pular algumas etapas que eu gostaria de fazer com vocês. Por isso, escolha um template, Markdown, clique em Plus Create REPL. Agora, temos o nosso ambiente de trabalho. Percebam que temos várias abas abertas na página, e eu irei chamar a atenção de vocês para três partes. À esquerda, temos os arquivos do projeto. No meio, o arquivo atualmente aberto, que seria o readme.md. E à direita, as abas do console e do shell. Apaguem o arquivo readme.md e a do console, clicando no X, deixando apenas a aba do shell aberta. O shell é uma interface de texto que permite interagir com o sistema Linux. E sim, texto. Em vez de uma interface gráfica para interagir com a máquina, como usamos no Windows, por exemplo, aqui temos um terminal para interagir com este Linux. E sim, o Linux tem interface gráfica, mas aqui usaremos apenas a interface de texto. E, apesar de intimidador à primeira vista, é muito útil para mostrar coisas que seriam difíceis, sem um ambiente configurado localmente. Sem contar que conhecimentos de Linux são importantes para um cientista da computação. Devo enfatizar que isso não é um curso de Linux. Por isso, não se preocupem, pois eu irei fornecer todos os comandos necessários para que demos foque apenas à programação. Tranquilo? Vamos, então, voltar aqui ao nosso terminal. Iremos digitar o nosso primeiro comando, touch, espaço, main.c. Touch é um comando do Linux que altera metadados de um arquivo, mas aqui o usaremos para criar o nosso primeiro arquivo. Ao clicar no ícone à esquerda, main.c, podemos abrir uma aba com o nosso arquivo que criamos com o comando touch. Porém, como podemos ver, ele está vazio, já que, obviamente, acabamos de criá-lo. Arquivos de linguagem de programação, como o main.c, são apenas arquivos de texto, como os .txt de um desktop. A única diferença é que, ao adicionar o .c, especificamos que o arquivo conterá código na linguagem C. No entanto, ainda são arquivos de texto. Podemos verificar isso usando o comando para o main.c. Esse comando nos informa sobre o formato de arquivos no sistema. E como veremos, o main.c é inicialmente um arquivo vazio. E isso é uma curiosidade até interessante para colocar na cabeça de vocês. Mas, extensões como .txt, .c, .png, .jpg, isso são apenas convenções que nós criamos para a conveniência do usuário. Ou seja, para dizer para o usuário, olha, esse é um arquivo de imagem, esse é um arquivo de texto, isso aqui é um arquivo de uma linguagem de programação. Esse arquivo é uma planilha, por exemplo. Até porque, para o computador, o que realmente importa é o que está dentro do arquivo. Com isso explicado, agora vamos preencher esse arquivo main.c e começar a programar efetivamente. Diferente do Scratch, onde a partir da interface gráfica do programa, onde podíamos arrastar nossos blocos com nossos comandos, aqui todo comando é colocado a partir de texto, né? Por ser uma linguagem alfanumérica. E precisamos saber com antecedência quais são esses comandos para programar, a sintaxe e a semântica, como eu falei. Por isso, não se preocupe inicialmente em apenas me acompanhar. À medida que aprendermos mais conceitos, vocês terão mais liberdade para programar, especialmente durante a resolução de exercícios. A primeira parte do nosso programa consiste em estabelecer o nosso ponto de partida, assim como no Scratch, onde tínhamos aquela bandeira verde para iniciar o programa. Toda linguagem de programação tem o seu ponto de partida, e na linguagem C, esse ponto começa com a função main. Então digitem int main, abre parênteses, feche parênteses e coloque uma chave na frente. Agora que temos o nosso ponto de partida, precisamos importar funcionalidades para o programa. Para isso, no topo do arquivo, deem alguns espaços para baixo, incluiremos uma biblioteca muito importante, chamada stdio.h. O comando hashtag include, que colocamos na frente, é autoexplicativo. Inclui uma biblioteca especificada entre os diamantes, que seriam esses caracteres de maior e menor. Uma observação, stdio é a abreviação de Standard Input and Output, ou Entrada e Saída Padrão, em português. Essa biblioteca nos fornece as funcionalidades básicas da linguagem C, para a entrada e saída de dados. Termos importantes que já mencionamos na nossa primeira aula. Com nossa biblioteca incluída, podemos dar continuidade ao programa. Dentro da função main, daremos um espaço de linha e faremos uma chamada função printf da Standard I.O., que nos permite imprimir texto na tela. Nesse caso, estamos imprimindo olá mundo. E no final dessa função, daremos mais um outro espaço e adicionaremos return 0. Não se preocupe em como essa instrução funciona. Explicarei seu funcionamento mais tarde. Apenas entendo que, neste contexto, estamos pedindo para sair do programa. Outro ponto importante, não se esqueçam de colocar ponto e vírgula no final de cada instrução, como nas chamadas da função printf e no comando return 0. O ponto e vírgula indica o fim de uma linha de instrução. E no final do programa, não se esqueçam também de colocar o fecha-chave. Iniciamos uma função com abre-chave e terminamos uma função com fecha-chave. Com isso, nosso programa está completo. E é bem simples, na verdade, como podem perceber. Apenas importamos uma biblioteca no topo do arquivo, pedimos para imprimir um texto e depois pedimos para sair do programa. Agora, como fazemos o nosso programa funcionar? Para isso, precisamos explicar mais algumas coisas. Você se lembra quando eu afirmei que arquivos de linguagem de programação, ou até a maioria dos arquivos de um computador, são apenas texto em um formato específico? Bem, para isso, isso não é um problema. Porque no contexto das linguagens de programação, eles têm essa função, né? Que é criar código a partir de texto que seja legível para nós. Mas, para um computador, bem, isso acaba sendo um problema. E podemos provar isso se formos no nosso terminal novamente e digitar o comando file-main.c, que nos mostra que esse é um arquivo de texto em ASCII 2, que é um tipo de codificação de texto. Mas eis que fica a pergunta. Como que podemos fazer ele ler esse código que acabamos de programar? Como que ele faz essa leitura? Para isso, usamos um programa chamado o compilador. A ideia de um compilador é bem simples. É um programa que faz a leitura do nosso código, verifica se estudo está correto e formatado como a linguagem exige, né? E traduz para um texto que a máquina possa entender. Ou, em outras palavras, o compilador traduz o código do nosso arquivo escrito em C, que chamamos de código-fonte, para o que chamamos de código de máquina, ou um arquivo binário. A linguagem C possui um compilador muito famoso chamado GCC, ou GNU C-Compiler, que, para ser usado, digitamos no terminal o comando gcc espaço main.c. E agora, percebemos que esse a.alt gerado é o nosso código de máquina, resultado do processo da compilação. Se executarmos .barra a.alt no nosso terminal, o programa exibe Olá, Mundo, assim como programamos. Imagino que muitos de vocês devem estar curiosos para saber o que tem nesse arquivo a.alt. Vamos examinar esse arquivo para entender como a máquina executa nossas instruções? E, bem, essa é uma tarefa um pouco difícil, pois esse texto é indecifrável para nós, como deveria ser, na verdade, pois, como eu falei, nós transformamos um texto, que antes era legível para nós, para um texto que a máquina possa melhor compreender e executar. Nós podemos usar o comando file do nosso arquivo a.alt para saber mais do que está acontecendo. E, executando o comando, ele nos mostra que o nosso a.alt é um arquivo do tipo ELF64, x86-64, indicando que o mesmo é um executable e linkable file, ou arquivo executável e linkável, um tipo de arquivo executável para sistemas x86 como o próprio Linux. Para finalizar, acho interessante falar de uma coisa que muitos estejam se perguntando. Mas, e se eu executar esse a.alt em um Windows, ou em um Mac, por exemplo, o que iria acontecer? Quando fizemos a compilação desse programa, o GCC, ele gera um arquivo binário, dependendo do que chamamos que seja a plataforma-alvo, ou seja, para qual máquina o comprador esteja executando esse arquivo. No nosso caso, estamos em um Linux, e ele criou um executável típico para o Linux, como vocês perceberam. Mas, por exemplo, se estivéssemos uma máquina Windows e pedíssemos para executar esse arquivo a.alt, isso não funcionaria, pois as instruções de máquinas que estão nesse arquivo a.alt não conseguem ser diretamente executadas pelo sistema, ou seja, são sistemas incompatíveis, eles não se misturam. Tanto que, se fizermos a compilação desse arquivo main.c no Windows, usando o GCC, nós não teríamos um a.alt, mas sim um a.exe. E sim, esse .exe é a extensão que é dedicada para arquivos executáveis em sistemas Windows, ou MS-DOS. Então, entendam isso. Quando compilamos um arquivo .c, usando o GCC, ele vai gerar um arquivo binário, exclusivo para a plataforma na qual acontece a compilação. Então, por exemplo, se eu mandasse esse arquivo a.alt para outro Linux, ele iria conseguir rodar o programa. Mas, se fosse o Windows, ele falaria. Ou o Mac, por exemplo, já que o Mac também tem outras especificações. O contrário também é verdade. Se eu fizesse uma compilação no Windows e gerasse o a.exe, e depois mandasse o Linux executar, também não funcionaria. E com isso, encerramos a aula de hoje. Sei que foi muita informação, mas não se preocupem. Apesar da maioria desses detalhes serem apenas curiosidades por enquanto, acho importante mostrar esses detalhes para fornecer uma visão mais panorâmica do que está acontecendo. A computação às vezes parece mágica, mas de fato não é. Tudo tem uma explicação e um propósito, e eu espero que com esta aula vocês tenham visto isso. Também espero que com este vídeo vocês tenham feito seus primeiros passos na programação, tendo não só conhecimento em como criar o seu primeiro programa simples na linguagem C, mas também entendendo um pouco sobre como o nosso código de letras transforma em algo que o computador possa ler e executar. Finalmente, eu gostaria de lembrar algo importante que vimos nessa aula. Linguagem de programação são abstrações criadas para traduzir um texto legível para nós, seres humanos, para um que seja legível para a máquina. Imagina, por exemplo, você escrever semelhante a isso que o A.A. te gerou. Te faz até pensar como é que os primeiros programadores programavam há anos atrás. Mas enfim, vamos deixar essa discussão para outra hora. Até lá, obrigado por assistir e até a próxima. Falou!